Atenção, tá aí a Sandra e a Cici pegando no tubarão. Bora, olha pra cá e diz, eu peguei no tubarão. Bora, Sandra. A Lisa, tu não tá pegando, não. Eu peguei no tubarão. A Lisa, o bicho. Tira. Vocês estão assustando o tubarão. Tá aí, a mulher pegando no tubarão. Bora de novo aí, de novo aí, que eu não filmei direito, não. Bora, Sandra. Deixa eu filmar o bicho aqui. Vai lá. A cabeça, não. Vai lá. Tá aí. Vai, a Lisa. Tá aí, a mulher pegando no tubarão aqui, ó. Diga, se eu peguei no tubarão. Eu peguei no tubarão. Diz, Sandra. Eu peguei no tubarão.